O Último Papa Uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano Malak Martin Este não é um audiobook da obra. Trata-se de uma análise onde expõe comentários apresentando alguns dos pontos mais relevantes do livro. Não substitui a leitura da obra no seu todo e pode conter eventuais comparações, ilações ou exemplificações para a cultura, a política do dia ou eventos da atualidade. O autor viveu de 1921 a 1999. Foi padre irlandês e espiritor. Foi da ordem jesuíta. Atuou como professor de paleontologia. Também trabalhou como arqueólogo na região do Mamorto. Malak, além de teólogo, era doutorado em línguas semíticas, arqueologia e história oriental. Serviu na Santa Sé como secretário de cardeal e teve acesso ao terceiro segredo de Fátima. Os eventos narrados nesta obra, embora em forma de ficção, são 85% verídicos, segundo o disse ele em entrevista. E foram escritos nos Estados Unidos depois que ele pediu dispensa do Vaticano e do seu cargo e foi viver como sacerdote leigo. O livro, a trama nele descrita, trata-se de uma conspiração orquestrada por agentes globais para infiltrar-se no Vaticano e ferir o coração da Igreja desde dentro. A meta desses conspiradores é desfigurar a Igreja de Cristo, sob uma nova ordem mundial, onde o catecismo deixe de ter um vínculo com a tradição e o próprio papado seja convertido num servidor complacente do mal, um código juvante do poder secular global. Segundo o autor, esse complô envolve políticos, eclesiásticos e megas empresários unidos à maçonaria e submissos ao diabo, dedicados à missão de fazer a Igreja Católica abandonar sua vocação e se tornar o oposto do que ela foi chamada a ser e a executar no mundo. O que perspassa por um jogo geopolítico ardiloso, por satanismo, por corrupção, por desvios políticos e religiosos, e principalmente pela captura ideológica do sumo pontífice. Pois ferir e macular a Catedra de Pedro é garantir que todo rebanho se disperse ou se torne refém do diabo, sob julgada as tratativas anticatólicas que viriam do próprio Vaticano, do Papa. E faço então esclarecimento que esse é o quadro que vemos dos acontecimentos vindos à tona a partir da renúncia de Bento XVI e eleição de Francisco Bergoglio ao posto de sumo pontífice. Os próprios fatos falam por si mesmo. Bento alega uma doença para sair do cargo e Bergoglio passa a dialogar com tudo que é contrário à fé e à santa tradição apostólica. E Malak Marti publicou essa obra em idos dos anos 1990. O Papa ainda era João Paulo II, que iria até 2005. Mas, incrivelmente, as coisas descritas por Marti traduz tudo o que se seguiu desde a posse de Bergoglio ao cargo. Houve o empenho desde então de alinhar a Igreja às doutrinas satânicas do comunismo, dando cada vez mais espaço à teologia da libertação e abraçamento dos preceitos e discursos marxistas de inclusão e justiça social, minorias, tolerância religiosa aos LGBTs, etc. E que teve seu auge em 2023 com a presepada do sino do sinodal, onde ele, Bergoglio, na prática, assumiu ser um antipapa, depondo abertamente contra os mais santos e católicos dogmas da Igreja, reavivando a perseguição à mista tridentina iniciada no Conselho Vaticano II. Punido padres que permaneçam fiéis aos ritos da piedade e do catolicismo, como foi herdado dos apóstolos de Cristo, como foi o caso da destituição do bispo de Tyler, no Texas, nos Estados Unidos, também de Joseph Skritland, em novembro de 2023, demitido pelo Papa porque ele era um devoto e católico demais, um conservador da moral e princípios cristãos, e por seu bom serviço estava influenciando muitos, principalmente jovens dos Estados Unidos, a encontrar a fé e se tornarem católicos fiéis. Mas, para Bergoglio, isso é um insulto à Igreja Sinodal, a outra igreja, inclusive, liberal, que ele quer colocar no lugar da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas também no Brasil, leigos e sacerdotes estão perseguidos e afastados de suas paróquias quando assumem as posições dogmáticas que a Igreja sempre ensinou, porque, para Francisco, a Igreja deve agora ser moderna, sinodal, que significa abandonar os ritos e tradições milenar e abrir as portas para o mundo LGBT, de gênero, de casamento do mesmo sexo, ordenação sacerdotal de mulheres, abolição do celibato para padres, do sacramento da confissão, do uso da batina, etc, etc. Definitivamente, a Igreja de Bergoglio e o próprio Vaticano, desde o seu pontificado, é outra. Talvez essa que o Padre Malak descreve no seu livro. E não por menos, no original, esse livro foi chamado pelo autor de A Casa Barrida pelo Vento, A Casa do Vaticano e o Vento, as conspirações que estão a passar por lá. E a narrativa de Padre Malak inicia com a ocorrência da assinatura do Tratado de Roma de 1957, que institui a chamada Comunidade Econômica Europeia, e que foi a primeira versão do que depois veio a ser a União Europeia. Naquele momento, assinaram um acordo de cooperação política, científica e econômica, representantes da Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, que entrou em vigor um ano depois, em janeiro de 1958. E na década de 1980, outros países passaram a integrar, como Inglaterra, Espanha, Dinamarca, Portugal. E nos anos 1990, a Comunidade Europeia passou-se a chamar de União Europeia. E em 1999, pelo menos 19 dos cerca de 27 países passaram a ter o euro como moeda comum entre eles. Mas como destaca o autor, essas protuberações na Europa eram o início e vanguarda de um movimento maior e global. O estabelecimento de um novo centro de gravidade no mundo, que então viria a ser nomeado de nova ordem mundial, e gerido por forças políticas, mas também espirituais. No Palácio Apostólico da Colina do Vaticano, como parte do rito da cerimônia de assinatura do tratado entre os seis países inicialmente, o Papa recebeu os ministros representantes desses países membros do acordo. E como era de se esperar, alguns deles apenas ajoelharam-se para receber a tradicional benção papal, mostrando o antagonismo que passariam a ter para com a igreja. Era o início formal da guerra cultural do secularismo contra a igreja e contra os cristãos. E tendo encerrado o evento, e os seis diplomatas se retirado, um amigo assistente e braço direito do Santo Padre perguntou-lhe o que ele achava. Se aquela nova ordem europeia teria condições de enfrentar o movimento comunista liderado por Moscou. No que o pontífice disse que o inimigo continuaria a ser o marxismo. Mas que ele agora mudaria de mãos. Seu epicentro seria a Europa e a América. De qual Europa o senhor se refere? Perguntou confuso o assistente do Papa, achando-se tratar de alguns países específicos. E o chefe da Sé respondeu. A Europa que nasceu hoje com esse acordo. E passado isso, o Vaticano, sob um novo pontificado, exercido por João XXIII, moveu a Santa Sé sob o auspício de uma súmula papal, que convocava a igreja para um grande concílio ecumênico. E nas tratativas desse portentoso evento, conclamou os conselheiros do Vaticano para uma reunião particular no quarto andar do Palácio Apostólico. Ali estavam cardeais, bispos e monsenhores da Secretaria de Estado, além de tradutores e intérpretes. A reunião era para tratar de uma carta. A carta contendo o terceiro segredo de Fátima, revelado às três crianças camponesas de uma humilde aldeia de Portugal em 1917. Lúcia, a mais velha, e que mais tarde havia se tornado feira enclausurada, revelara dois dos três segredos da Virgem Santa que lhe aparecera. Mas, como instruído a ela, o terceiro segredo deveria ser lacrado numa carta. E somente publicado pelo Papa que estivesse reinante em 1960. E que esse mesmo Papa organizasse uma consagração mundial da Rússia à Virgem Maria. E que essa consagração deveria ser realizada por todos os bispos do mundo no mesmo dia, cada um em sua diocese, usando as mesmas palavras. E Lúcia dissera que, se a consagração fosse feita, a Rússia se converteria e deixaria de ser uma ameaça. Porém, se o ritual de consagração não fosse cumprido, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. Haveria muito sofrimento e destruição, e a fé da Igreja e os seus dogmas seriam corrompidos. Mas, no entanto, o Papa objetou que, desde 1959, estavam em negociações delicadas com a União Soviética. E que dois prelados da Igreja Ortodoxa da União Soviética iriam comparecer ao Conselho Vaticano II. Se ele obedecesse ao dito na carta e declarasse publicamente que a Rússia estava cheia de erros funestos, toda sua iniciativa para os soviéticos viria à ruína. Isso seria apontar o dedo contra o regime marxista e provocar retaliações para as nações do Ocidente. Para João XXIII, aquela era uma escolha de consequências graves geopolíticas. E ele optou por cumprir seu próprio desígnio do que obedecer a Deus. E, rapidamente, os vassalos destituídos de espiritualidade passaram a relativizar toda a situação. Diziam que a irmã Lúcia era muito nova quando ouviu a mensagem da santa e pode ter se confundido com algumas palavras. Outros afirmavam que já se tinha passado muitos anos que o contexto global mudou, que aquilo não precisava ser interpretado ao pé da letra. E por aí vai. E no desfecho final concluiu o pontífise que «Questo non et peri nostri tempi». Isto é, isto não é para uma época como a nossa. E como consequência da desobediência a Deus, o inferno veio assoprar seu hálito de morte e de discórdia sobre o mundo e sobre a Igreja. Em junho de 1963, a própria cidadela católica romana tinha já sido enredada pelo mal diabólico. E, nessa data, o calendário satânico determinou o nomeamento do anjo decaído. O calendário satânico determinava o momento propício para o rito de entronização do arcanjo Lúcifer. Nos textos da tradição satanista, havia uma profecia sinalizando que o tempo do príncipe deles teria introduzido no momento em que um papa tomasse o nome do apóstolo Paulo. E, para eles, esse tempo propício havia iniciado com João XXIII. E escolheu-se, então, uma data para a cerimônia complexa que entronizava e consagrava aqueles tempos da história e aquele local à autoridade de Lúcifer. E optou-se por realizá-la no dia da festa de São Pedro e São Paulo no Vaticano, que ocorre no mês de junho todos os anos. Na ocasião da solenidade, há muitas celebrações, convidados e participantes de todo lugar. E uma cerimônia do tipo que queriam fazer os satanistas teria mais chances de não chamar a atenção para os seus detalhes anticristãos. Na celebração da aflição do príncipe, como revela o autor, que se chama o ritual de consagração de Lúcifer, os elementos tradicionais da missa católica são invertidos e, simbolicamente, sugerem o propósito pelo diabo de profanar o que é sagrado, inverter a cruz e seu significado, violar a dignidade e sacralidade dos dogmas e substituir a inocência pela corrupção. E, por isso, há nesses ritos um animal novo a ser sacrificado, representando uma criança, a inocência destruída pela adaga de Lúcifer. E há rumores de que já houve ocasiões onde se apresentou crianças reais para serem sacrificadas. Para os satanistas, esse evento solene demarca o sacrilégio ritual, em que a graça, o arrependimento e o perdão concedido por Deus e liberados por meio das ações da igreja sobre a terra são transtornados e o oposto disso passa a jorrar dos lugares onde essas virtudes e valores eram antes transmitidos. A ascensão do príncipe, ou de Lúcifer, assegura que a posse da chave do mundo espiritual não estivesse mais com o substituto de Pedro, o chefe da Santa Sé e líder da igreja aqui na terra, o Papa, mas, a partir de então, nas mãos do próprio Lúcifer, a abominação da desolação. O pentagrama, as velas negras, as vítimas sacrificiais, o vaso de ossos e os ornamentos em geral, como diz o autor, precisam estar nos devidos lugares antes da meia-noite, onde começa o ritual. E naquela data estava tudo impecável para venerar e para receber o príncipe das trevas. E a estratégia por trás de tudo aquilo, como deixa claro Malachimart, não era destruir a instituição eclesiástica da igreja católica. Ao ponto de ela não mais existir, mas sim esvaziá-la de sua essência e desviá-la de sua vocação ao nível dela assimilar inteiramente os pressupostos da nova ordem mundial e, em lugar dos assuntos espirituais, priorizar-se e representar-se apenas os interesses humanos. Ela passaria a estar limitada tão somente aos objetivos humanistas ou humanitários, como realmente veio a ser, eu fazendo essa observação, depois que o Conselho Vaticano II quebrou a ponte da igreja com a sua tradição, a começar pela instituição da Missa Nova, das mudanças da liturgia e na própria forma de manusear os elementos da Eucaristia e de dar e receber a comunhão pelo rito da hóstia sagrada. E, concomitante a isso, a politização das homilias e toda a doutrina social da igreja sendo obliterada para absorver os princípios da ideologia marxista disfarçada em comunidades eclesiais de base em Assebs, que são acampamentos progressistas dentro das atividades da igreja. E, em 2023, a prova é Francisco oficializar a tomada comunista da igreja, propondo o sino do mais vexatório que jamais se promoveu, abraçando de vez as ideias LGBTs, feministas, de gênero e tudo mais. Doravante isso, o cerimonial de entronização do maligno tornou seu curso e, após todas as invocações devidas e todas as pontas do pentagrama acesas, o corte foi feito no animal, a vítima perfeita sofredora que o dirigente da cerimônia bradou. O príncipe deste mundo será entronizado nesta noite, na antiga cidadela, e de lá ele criará uma nova comunidade. E o canto que se seguia ao desfecho da celebração dizia em sua letra, Eu te levo comigo, vítima pura, Eu te levo para o norte, profano. Eu te levo para o cume do príncipe. Pedimos-te, senhor Lúcifer, príncipe das trevas, receptor de todas as nossas vítimas, que aceite nossa oferta para o cometimento de muitos pecados. E outras partes dessa oração são feitas fazendo menção à montanha ou ao topo da montanha. E, embora o autor não comente isso, eu observo estreita relação para com o fenômeno ocorrido no cume do Monte Armand, no qual a descrição do livro de Enoque faz de que foi no topo dessa montanha que Azazel e os duzentos anjos caídos que o seguiram pactuaram para fazer rebelião a Deus e corromper a humanidade, fazendo ocorrer daí toda a grande perversão que desencaminhou o gênero humano de vez e resultou no dilúvio de Noé, a fim de extirpar o ser humano da terra, à exceção de Noé e sua família. Acredito que essa parte do rito esteja se referindo a esse momento e lugar onde Lúcifer determinou corromper o gênero humano em afronta ao Deus Criador. Após essas considerações, a narrativa dá então um salto para 1978. Ao mês de agosto daquele ano, Giovanni Batista, Papa Paulo VI, havia morrido de fulminante ataque cardíaco e a sede vacante foi interinamente colocada aos cuidados do cardeal e secretário de Estado Jean-Claude Vicennes. Era ele quem cuidava dos assuntos papais e era quem decidia muitas coisas relativas ao pontificado, mesmo quando o Papa estava em vida. E seu empenho, a partir de então, era para que o próximo chefe da Santa Aster não desfizesse tudo que os devotos do príncipe deste mundo, infiltrados em cargos eclesiais, tinham construído. Isso é, as bases da igreja anticristã que subsistia nos bastidores do Vaticano aguardando o tempo oportuno de vir à tona. Há pelo menos 20 anos que o cardeal Winston e seus comparsos trabalhavam nas sombras para gerar nova igreja e o novo papado, que seria humanitário, humanizado, mas destituído de espiritualidade e sem a autoridade de Deus. E uma das coisas mais relevantes que Malachemarck diz linda aqui é o fato trágico e triste de que, no novo tipo de igreja que os traidores dentro do Vaticano tentam criar, não falaria o sumo pontífice mais em a igreja se portadora da verdade ou da revelação espiritual de Deus. Ela, no máximo, iria se posicionar como uma das muitas manifestações da verdade e da presença de Deus. Mas todas as outras vertentes religiosas também expressariam a verdadeira fé e apostolado de Cristo. E isso remete ao caso, isso eu ponderando, de que Berglogel parece cumprir isso à risca. Desde o seu pontificado, ele celebra missas junto a pajés, mães ou pais de santo, ou participa de rituais pagãos indígenas, além de coadunar com bispos e padres que rezam missas mistas, dividindo o espaço da igreja com sacerdote do candomblé ou de religiões orientais. Isso significa que, do seu ponto de vista, todos têm a verdade e todos os ritos espiritualistas provém de Deus. Ele até evita usar o nome Jesus e dizer que Ele é Deus e Senhor. E cobrado acerca disso, disse ele uma vez que é para não constranger os irmãos de outras crenças, como os muçulmanos e outros que não têm a Jesus como Deus. Ou seja, ele prefere a aprovação humana do que a verdade de Deus. Parece Pedro negando a Cristo três vezes. Mas, para a tristeza de Vincent, o cardeal enganador, o conclave papal elegeu alguém oposto ao que ele pretendia. Consta que, após o conclave e ao sair o resultado, ele se retirou às pressas e visivelmente abalável e contrariado para os seus aposentos, ele não fez questão alguma de disfarçar seu aborrecimento e reprovação ao então novo Papa eleito, Sua Santidade João Paulo I. No entanto, por motivos mal explicados, o Papa João Paulo I, recém eleito, veio a óbito trinta e três dias após ter assumido ao cabo. E João Paulo II o sucedeu no conclave de outubro de 1978. Quanto ao então secretário de Estado cardeal Vincenzo, sua preocupação no momento era que, por algum misterioso fenômeno, o evento blasfêmio de Entronização de Lúcio foi realizado em junho de 1963 em paralelo ao rito de posse do à época Papa eleito Paulo VI, fora documentado e delatado por meio de uma carta selada e endereçada ao Papa posterior que veio a ser João Paulo I e ao que sugeria a aparência da carta, seu lacre tinha sido rompido e o conteúdo lido e depois novamente posto em um novo selo papal e reendereçado com data do dia anterior à morte de João Paulo I ao novo Papa que viria a ser eleito. Vincenzo preocupava-se pois parecia haver um espião entre eles e tudo o que planejou e arquitetou durante anos podia simplesmente derruir-se a caso o novo Papa tomasse conhecimento do conteúdo da carta e decidisse agir contra eles. Não obstante cerca de cinco meses depois o cardeal Vincenzo sofreu um acidente automobilístico no sul da França e faleceu. Após esse ocorrido a preocupação do substituto de Vincenzo no cargo de secretário o cardeal Maestro Yanni era que apesar do Papa eleito ter proclamado a viva voz logo após o apóstolo que ele era o defensor do espírito do Vaticano II na prática o novo Papa fizeram pouco para expandir os reais tratativos do Conselho Vaticano II. Todas as potenciais mudanças previstas pelo Conselho e aguardadas por aqueles lobos em pele de ovelha que queriam destruir a igreja de dentro para fora ainda não tinham ganhado a propulsão que deveria posto que o Papa não fomentava tão empenhadamente aquelas proposituras. Ou seja se o Conselho Vaticano II era uma caixa de Pandora ela ainda permanecia fechada e não tinha ainda escapado por suas frestas mais do que alguns monstrinhos menores. Assim como no seu predecessor Maestro Ianni tinha o ávido desejo de se repercutir no mundo católico a anti-igreja evocada no concílio e que romperia com a tradição milenar do catolicismo romano e esse concerteio já era um dos preceitos empoderados pelo príncipe profano entronizado anos atrás na cerimônia satânica da qual tantos falsos bifos participaram. No entanto ficava visível que aquele papa não cederia em questões de moral e doutrina e o teste foi alguns cardeais como o maestro Ianni tentar incentivar o papa a flexibilizar o celibato para padres e a ordenação de mulheres coisas que feriam um fundamento doutrinal muito sério da igreja de Cristo. João Paulo II não sancionou nenhuma dessas mudanças e ainda solidificou a posição da igreja contra o aborto em quaisquer circunstâncias o que mostrou para a indignação dos maçons infiltrados na Santa Sé que a igreja católica romana podia estar ferida mas não estava morta e com isso os objetivos da nova ordem não tiveram o êxito que imaginavam no pontificado deste homem. mas o próprio Carol de Tila o papa João Paulo II deixou escapar numa de suas viagens a um dos seus fiéis escudeiros que quando chegaram as horas finais do conclave em outubro de 1978 que o elegera papa um dos envolvidos na alta hierarquia e organização do conclave disse-lhe em reservado se você aceitar ser feito papa você estará na linha que separa uma era que está terminando de outra que está começando você presidirá uma disputa inimaginável entre a velha e a nova igreja e será o último papa antes de que as facções antipapais dentro da igreja assumam o controle definitivamente da instituição chamada igreja católica e eles porão em curso tudo o que prescreveram no concílio Vaticano II e segundo o relato no momento em que ocultasse a indicação para a papa se tornaria chefe de uma igreja burocraticamente comprometida com uma agenda sociopolítica global e alheia à missão espiritual da igreja e o cardeal que conversava com Paulo segundo antes dele receber esse nome e título dizia também que a organização eclesiástica e a vida pública da igreja católica como se conhecia até o século XX já havia sido extinta e temia-se que as mudanças já colocadas em curso fossem irreversíveis e o Tila decidiu não expulsar os infiltrados e não purificar a igreja não fechou as brechas mas ao invés disso optou por ser conciliador para o novo papa algo dessa magnitude estremeceria as bases da igreja e causaria muitas perdas e danos aos católicos de todo o mundo e à instituição como organismo social ele pretendia então promover a política papal do acolhimento e do diálogo e não se furtar de conversar e de aceitar a todos até os inimigos da igreja e ano após ano por mais terrível que fossem os escândalos e péssima administração dos bispos em quaisquer lugar que fosse o papa não colocava ninguém para fora e não importasse quão indolente herético ou profano fosse a atitude de um bispo em sua diocese ele não interferia e nesse programa de omissão em nome da paz e da conciliação foi que ensinamentos pervertidos anticristãos e de cunho sexuais como o homossexualismo foram entrando pelas pelas próprias mãos dos bispos heredges dentro dos seminários e o papa preferia perdoar do que punir os autores das imoralidades e o inimigo então teve total liberdade para agir e fazer seu nio no seio da igreja entendia-se que a partir disso o porquê as cerimônias e tudo relativo à igreja estava ficando cada vez mais secularizadas paganizadas e até contendo elementos ocultistas ou místicos é que o papa João Paulo II não repreendeu ou excluiu os perpetradores das heresias e das imoralidades como diz Malak Marti ele os deixou em paz para agir com toda tranquilidade e a decadência que vigorou só deixou os filhos do diabo escondidos em batinas feliz a igreja outrora vigorosa e inquebrantável nas doutrinas e tradições de repente estava afundando-se nos entulhos da sua própria implosão em mérito daquele papa que não exercia sua autoridade mas escolheu tratar os bíspos corruptos como filhos pródigos que precisavam de tempo e liberdade para se arrependerem e retornar ao primeiro amor o papa repetia a exaustão nos conta Malak Marti que ele governava a igreja junto e em concordância com seus bispos em todo o mundo ao extremo ridículo de quando tinha de exercer sua autoridade petrina em questões de doutrina ele mesmo nessas horas buscava não constranger os inimigos da igreja mesmo aqueles que tinham sugerido ou tentado aprovar na igreja ensinos ou doutrinas satânicas ou anticatólicas o papa só dizia pela autoridade conferida a Pedro e seus sucessores e em comunhão com os bispos da igreja católica eu confirmo eu decreto e assim evitava aborrecer aqueles que estavam introduzindo os elementos corruptores querendo destruir a igreja de dentro para fora o papa continuava beijando a mão daqueles que os esbofeteava e toda essa doutrina e tradição vitalícia da igreja vai também nos contar o autor ia enfraquecendo e sendo adulterados ao ponto da própria o sumo pontífice passar a se comportar de maneira dúbia para agradar todos em todo lugar até aos que explicitamente odiavam a igreja e o papado e João Paulo II aonde peregrinava visitava qualquer tipo de templo santuário bosque sagrado de rituais ocultistas bebia poções mágicas comia alimentos consagrados a entidades sombrias recebia sinais de divindades em sua testa e falava com os sacerdotes dessas seitas com bispos sismáticos com teólogos militantes da destruição da igreja e com místicos bruxos chamando-os de seus iguais irmãos na fé inclusive admitindo-os na basílica de São Pedro e celebrando com eles uma liturgia sagrada era o papa mais ultrajante que a igreja houvera tiro até ali ao falar para grandes audiências públicas ele afastava muitas vezes o crucifixo e até o santíssimo sacramento da eucaristia para não ferir os sentimentos dos seus convidados ou anfitriões que não eram cristãos ou que não gostavam da igreja católica ele evitava também se referir a si mesmo como católico ou chamar a igreja católica de verdadeira e santa preferia usar termos vagos e expressões relativistas para manter uma imagem acolhedora ecumênica e sicrentista diante dos algozes da cristandade que queriam destruí-la aquele papo ofereceu tudo de bandeja para os inimigos da igreja e estes só se queixavam de que para ficar perfeito o papo só precisaria parar de falar contra o aborto e condenar a homossexualidade o resto estava tudo perfeito o bispo de Michigan nos Estados Unidos à época Bruce Longton chegou a declarar que se ao menos João Paulo II reconhecesse o direito das mulheres ao sacertócio ou mesmo ao papado não faltaria mais nada para se concretizar a transformação da igreja e isso significava que então todo o resto estavam encontrando a abertura para instaurar na igreja e até o decano dos cardeais da América também declarou que faltava ao papa deixar de lado sua baboseira piedosa palavras dele e se dedicada a poder real às mulheres na igreja e foi assim que maus cardeais sob os auspícios maçônicos passaram a tramar a remoção daquele pontífice e a primeira iniciativa foi fazer um levantamento mundial entre todos os quatro mil bispos espalhados pelo mundo a saber o quanto apreciavam ou desprezavam o atual chefe da cátedra se queria articular uma remoção sem perder o apoio dos bispos de suas eosteses então tudo teria de ser feito com muita prudência e calma mas a prerrogativa era a de forjar um consenso sobre a necessidade de removê-lo do cargo e algumas circunstâncias aleatórias aparentemente levaram ao secretário de estado maestro Yanni o arquiteto e principal articulador portrado o interesse de esterilizar a igreja e conceber uma nova igreja progressista a conhecer e se aproximar de um jovem promissor padre chamado Christian Gladstone verificando o seu arquivo cardeal apurou as credenciais e históricos acadêmicos e familiares do padre Gladstone e o que encontrou formou nele o desejo de se aproximar do padre e copitá-lo para o seu secto de intenções maquiavélicas Gladstone era norte-americano formado com louvor em teologia e filosofia 39 anos de idade e 12 de sacerdócio contando seus anos de estudo estava lotado na diossédia de Nova Orleans nos Estados Unidos e frequentava a universidade dominicana no Vaticano a fim de colar grau em um doutorado e nos Estados Unidos atuava também como professor no seminário maior de Nova Orleans contudo o cardeal secretário achou um inconveniente em seu currículo que quase o fez desistir de aproximar-se do padre Gladstone do seu clubinho de clérigos da nova igreja e foi o fato de que Gladstone como constava num dos arquivos da sua pasta apreciava e assim rezava a tradição da missa tridentina para Maestro Ianni esse era um empecilho na carreira de qualquer padre dali significava que o sujeito estava apegado aos vestígios da velha igreja e não coadunaria com a nova ordem eclesiástica modernista que a cúpula dos bispos e cardeais maçons estavam formando a partir de dentro do Vaticano mas Maestro Ianni empoderou que isso poderia ser um capricho e inocência do imprevisível padre e que com a devida influência ele e seus comparsas da teologia relativista tirariam dele esse resquício de devoção à tradição dos apóstolos do passado além de que Gladstone tinha um irmão advogado e mestre em relações internacionais que trabalhava num famoso escritório de advocacia em Londres que coincidentemente tinha clientes em várias partes da Europa relacionados ao meio político e grandes empresas que convenientemente poderiam auxiliar a Maestro Ianni em seus intuitos do poder político de ter influência social e projeção internacional para o seu projeto de nova igreja global e assim havia muito se ganhar com a adesão de Gladstone ao círculo dos poderosos corrompidos do Vaticano sobre o padre Christian Gladstone nada mais havia de se saber além de Paul também tinha uma irmã artista bem sucedida não tinha pai vivo apenas a mãe e que ela era de uma família tradicional católica piedosa estabelecida no Texas numa residência ancestral familiar nomeada Winsept ou Casa Barrida pelos Ventos e por assim determinou o cardeal que atrairia Gladstone para a nova e deturpada igreja onde lhe ensinaria as cerimônias esvaziadas de devoção as liturgias desconectadas da tradição e as homilias se sem menção a Jesus Cristo ou ao seu poder para libertar ou aos seus anjos mas focada somente nos assuntos da teologia da libertação das questões sociais das agendas políticas e antes do fim de um sábado onde o cardeal Maestro Yann conheceu e conversou pessoalmente com o padre Gladstone o secretário cardeal desabafou com um confidente e amigo por telefone dizendo temos apenas duas alternativas ou o papa muda de opinião e de política ou será necessária uma mudança de pontífice e o autor faz um recorte para explicar o porquê a família Gladstone dos Estados Unidos chamava sua casa patriarcal de casa varrida pelo vento a origem remonta a 1870 quando o papa Pio IX estava sitiado e privado de acesso aos bens do Vaticano pelo cerco das tropas de Garibaldi o único refúgio do pontífice era o palácio apostólico e lá padecia de necessidades básicas de subsistência essa notícia chegou ao ancestral e patriarca da família nos Estados Unidos que tomado de fervor pela defesa da igreja e do papado levantou entre seus conterrâneos católicos cartas de crédito no valor de um milhão de dólares e obtendo também uma carta pessoal de apresentação do arcebispo de Nova Orleans partiu para Roma na Páscoa de 1872 lá foi exibido pelo papo e ajudou de todas as maneiras que pôde em recompensa e reconhecimento recebeu do sumo pontífice o título de cavaleiro do santo sepulcro e recebeu um vínculo perpétuo entre o papado e o chefe da família Gladstone e naqueles dias concedeu uma visita pelas principais dependências do Vaticano quando se retomou à normalidade do lugar e foi aí que Paul Thomas o benfeitor do papa e coluna da dinastia Gladstone na época conheceu a torre dos ventos uma das salas mais privadas do Vaticano que fora construída por um papa no século XVI primeiramente nos jardins do Vaticano como um observatório astronômico e na metade do século XIX transferido para outro lugar o observatório ficando ali apenas a casa em formato magistral havia ali um catavento um relógio solar no chão e pela casa passava os oito ventos e era também os tempos que a igreja vivia soprada por ventos de todos os lados daí o Gladstone chefe decidiu que construiria uma capela e uma torre semelhante àquela do Vaticano mas em sua residência lá nos Estados Unidos e a ela chamou de torre dos ventos e a casa da família lhe nomeou de a casa varrida pelos ventos outro fato curioso é que em seu zelo católico nos anos que se seguiu as reformas litúrgicas herdadas do Conselho Vaticano II e colocadas em prática por cada vez mais bispos nas suas dioceses a matriarca da família Gladstone fazia questão de manter-se fiel aos ritos antigos da igreja e quando as paróquias locais estavam se contaminando do modernismo e da missa nova ela assistia às missas privadas celebradas no rito de sempre antes do modernismo na capela da família na torre dos ventos e quando isso não possível de manter devido ao número de famílias que queriam participar das missas nos ritos tradicionais da missa tridentina a família resolveu então comprar uma velha capela em Danbury ou seja propriedade pertencia a metodistas protestantes e buscando uma forma de oficializar aquilo e ao mesmo tempo não ter vínculos com a diocese modernista local ela contactou com o arcebispo Marcel Lefebvre da Suíça e providenciou que sua capela fosse adotada pela fraternidade Pio X depois disso encontraram o padre tradicionalista Gutmarcher e o adotou como guia e instrutor deles e guardião da tradição e ortodoxia o que não poupou a eles todos que ventos de perseguição soprassem constantemente sobre todos os tradicionalistas da casa Wenzept mas de volta à cena do crime o cardeal secretário maestro Yanni continuava no intento de atrair Christian Gladstone para sua zona de influência isso porque o chefe do escritório onde Thomas o irmão de Christian trabalhava em Londres tinha enorme penetração nos ciclos globalistas da comunidade econômica europeia e além disso tinha conexões estreitas com ciclos mais poderosos de maçons dentro e fora do Reino Unido e naqueles ventos turbulentos as palavras do padre Christian ao abrir o coração para o seu amigo padre Aldo fazia todo sentido tudo em Roma disse ele está tão torto e tão desequilibrado que não há mais vocabulário para descrever já do ponto de vista dos mordenistas como o cardeal maestro Yanni os tradicionalistas eram uma força divisora e por isso deveriam ser estirpados da igreja para ele o mundo precisava ser unificado sobre uma nova ordem social política e econômica e também religiosa e tudo isso sendo regido a partir da Santa Sé mas não de um papa qualquer e sim de um filho do mundo um globalista de alma alguém que tivesse os olhos para o reino da terra e que representasse as categorias oprimidas do mundo as mulheres os gays os negros e os que se sentissem vítimas ou excluídas da sociedade nas palavras dele o líder do Vaticano deveria ter o espírito do seu tempo que significava estar conforme o mundo secularizado a presunção dessa classe de bispos e cardeais afastados da espiritualidade era de que eles formavam uma casta iluminada de mestres engenheiros do processo de globalização da igreja que abriria o Vaticano para a inclusão social para a imigração para a defesa das mulheres e para a aceitação das minorias LGBT e etc eles chamavam de a reforma da igreja por dentro o objetivo final diz o autor citando as falas de Cyrus Ben Rock chefe do grande escritório londrino de advocacia numa reunião junto a Maestroian e outros globalistas é o estabelecimento de um sistema de governo econômico e financeiro verdadeiramente mundial e em seu pensamento Maestroian deve ter pensado e a igreja católica nova fará parte disso desse limiar de um novo mundo e sistema todavia o eminente discípulo da nova ordem mundial Cosimo Maestroian ocupante do cargo de secretário de estado do Vaticano acreditava que para a igreja formalizar sua adesão no processo de estabelecimento desse admirável novo mundo precisava despir-se de suas virtudes e tradições parar de se identificar com Cristo e sua realeza e principalmente anular a autoridade do Papa e repartir o comando da igreja distribuindo-a a seus bíspos comprometidos com a nova ordem Maestroian chamava isso de despapização da igreja católica romana e nesse processo como chamavam a destruição da igreja e fomento de uma outra igreja mundana secular e vendida aos interesses humanos todos eram chamados a participar os bispos em suas dioceses os padres em suas paróquias os cardeais desde dentro do Vaticano mas porém somente alguns poucos e seletos integrantes conheceriam todos os objetivos e meta final e toda essa grande trama foi ganhando corpo à medida que o secretário de estado do Papa e os globalistas serios ligados à comunidade internacional idealizaram forjar um elo de ajuda recíproca entre investidores banqueiros internacionais e plutocratas políticos ao bespado mundial isso é entre o globalismo e o Vaticano e o plano foi usar na ponta europeia Paul Gladstone o prodigioso advogado e na outra a partir de dentro do Vaticano o irmão dele Christian Gladstone e ambos por serem da mesma família cada qual ter prestígio e respeito em sua área um ligaria os interesses da comunidade econômica europeia aos da Santa Sé e o outro o padre faria o inverso estabeleceria pontes permanentes dos bicos católicos em todo o mundo aos interesses da Europa globalista e no fim do ciclo de Maestro Yanni como secretário de Estado no Vaticano ele deu sua cartada final num bucólico hotel de Estraburgo em 1991 onde participara de uma reunião que tratava os esquemas e acordos finais para a ascensão definitiva da nova igreja aliançada com a nova Europa ambas irradiadas pelo sol da nova era globalista no recinto estavam sete personalidades do Vaticano que o cardeal trouxera a fim de introduzir o representante dos globalistas europeus no tipo e dimensão dos serviços que cada um estava prestando a nova ordem mundial mudando a igreja desde dentro o cardeal Silvio Aureantini supervisionava o programa de renovação cristã cujo foco era adaptar os ritos católicos para que fossem palatáveis para outras religiões e fosse muito mais sincretista e acolhedora além de que estava a providenciar que a própria lei canônica fosse alterada e esvaziasse o papa de sua autoridade transferindo esse poder para cada bispo local também estava ali Noa Palombo cardeal especialista em liturgia era o encarregado no Vaticano da gestão global do Conselho Internacional para a Liturgia cristã Essa pasta atuava no quesito orações e tipos de devoção católicas permitidas Sua principal meta era nivelar padres e leigos promovendo uma quebra na hierarquia tradicional católico-romana Em seguida maestro Yane apresentou o cardeal Leo Passaben mais de 20 anos de experiência como diplomata especialista em todas as comissões em toda a igreja e também em questões políticas e sociais era dele as estratégias de mudar a visão de uma igreja espiritual para uma igreja social devotada não a Cristo ou aos santos mas as minorias sociais e a igualdade justiça e paz emblemas do próprio comunismo e outros participantes eram o padre-geral da ordem dos jesuítas o padre-geral dos franciscanos e o cardeal Svensen da Bélgica amigo pessoal e confidente de maestro Yane e como ficou claro para todos ali dessa empreitada um elemento chave para aqueles seus sorte dos planos era o chefe dos jesuítas pois essa ordem tinha primazia sobre todas as outras e há tempos os jesuítas tinham abraçado a causa da teologia da libertação e conforme maestro Yane enfatizara nada seria conseguido nos países da América Latina se não for por meio da teologia da libertação e a trama maléfica desses homens ia tão longe que sem que o papa autorizasse o cardeal secretário tinha tomado providências até para que a irmã Lúcia da visão em Fátima fosse enclausurada num convento em Coimbra e proibida de qualquer acesso ao mundo exterior não podia ela dar entrevistas ou receber visitas e nem mesmo encontrar-se com o papa ou participar de solenidades de qualquer tipo e isso para que os fiéis em todo o mundo não tivesse por meio dela inspiração ou sua devoção avivada a irmã Lúcia deveria ser esquecida junto com as aparições de Nossa Senhora a história a história deveria ser enterrada e no dia que os súditos do mal liderados pelo secretário cardeal Mastroianni se reuniram com os agentes globalistas europeus o intuito era o de mudar radicalmente no nível superior da estrutura hierárquica da igreja o que envolvia a remoção do papa para ser direto no assunto outro ponto debatido foi em como viabilizar a mudança de rota na igreja mas tomando essa alteração no curso formalmente aceito e válido a nível institucional ou seja transformar as mudanças no cânone nas liturgias nos dogmas e na própria forma de se cultuar um tipo de nova doutrina aprovada pelo pontífice do Vaticano de modo que nenhuma paróquia no mundo poderia desobedecer ou deixar de seguir praticar por se tratar de uma ordenação papal não precisamos mais do antigo fundamento da autoridade de desenvolvimento da igreja disse um deles o chefe geral das comissões de justiça e paz no âmbito global da igreja o quanto antes continuou ele sendo corroborado pelo meniar positivo de cabeça por parte dos outros ali presentes precisamos de um papado conforme a nova realidade um papado que se conforme com a circunstância concreta de que o mundo mudou e a igreja também deve mudar e se adaptar mais tarde quilômetros de distância já em Londres um dos contatos especiais do globalista Severs que há pouco tinha tramado junto com Maestro Yann e derrubar o papado resumiu bem o tipo de pessoas com que estavam lidando trata-se de uma quadrilha de dele conspiradores do pior tipo cheios de planos anti-humanos entregues a maquinações perversas completamente manchados de sujeira mas temos de ser pragmáticos e aproveitar a oportunidade de ouro que está à nossa frente foi o que concluiu ele e dessa base de intenções foi que o que esses conspiradores apresentaram ao mundo como internacionalismo se mostrou depois ter se tornado multiculturalismo para em seguida se transmutar em transnacionalismo e no fim assumir-se como globalismo e por sua vez era um protótipo de universalismo onde todas as nações e povos pensam e agem como uma mentalidade e comportamento padronizado e porventura anticristão niilista ocultista progressista nos aspectos sociais políticos e econômicos mas eles gostavam mais de usar o termo progressistas do que marxistas ou comunistas isso porque a ideia de progresso tem para eles um sentido ambivalente duplo não significa progredir no sentido de evoluir e avançar positivamente mas progredir num passo a passo ideológico onde os indivíduos do modo ou mentalidade do privado para o coletivo do individual para o social do local para o universal nessa última fase depois de progredir todas as etapas a humanidade galgaria para o estágio evolutivo final que é o de singularidade em que todas as nuances de sua vida expressam o todo sua religião é mundial a economia do seu país é planificada igualitária destituída de classes ou de diferentes patamares financeiros na parte social impera inclusão e todos são aceitos e acolhidos sem discriminações de nenhum tipo esse é o modelo de sociedade universal que todos eles buscavam ao curso de destruir os pilares ocidentais um a um a fé cristã o direito romano a cultura grega e como símbolo maior da conquista deles queriam destruir a igreja católica porque era esta instituição que depurava todas as demais colunas da sociedade aperfeiçoando o direito lapidando a cultura e edificando a fé cristã separando-a das seitas modernistas e ali foi concebido que segundo o propósito da entronização de Lúcifer em 1963 os seguidores do príncipe deste século não mais aceitariam um papado amigo alguém complacente a eles mas não adepto dos anseios e planos deles agora eles exigiam mais que o titular do cargo máximo do Vaticano fosse um deles alguém que tivesse os mesmos sentimentos e coração alguém que pertencesse ao antigo espírito que rodeava a terra eles portanto introduziram o papa a renunciar ou simplesmente a vida dele estaria em risco para ser franco e direto a Europa e consequentemente o mundo estava no processo de homogeneização econômica política financeira e cultural em que os países como Estado e nação deixariam de existir suas bandeiras locais seriam suplantadas pela bandeira do Estado único global e no aspecto geral determinaram que a mesma configuração deveria ter também as religiões se diluírem e fundirem-se tornando-se uma única religião mundial e este movimento só poderia ocorrer se liderado pela igreja católica de dentro do Vaticano o que envolvia a figura do papa que se tornaria o catalisador dessa transformação religiosa e desse agrupamento de fé crenças costumes e doutrinas espirituais real andada a carruagem uma boa maioria dos bispos especialmente no ocidente estão alinhados e comprometidos com essa nova orientação da igreja e as razões variavam alguns deles eram maçons e fertavam com sociedades secretas diversas outros estavam contaminados pelo mundo tinham relações amorosas com mulheres gostavam de frequentar boates ou casa de jogos furtivamente e por isso quanto mais secular e mundana se tornasse a igreja mais a vontade eles se sentiriam para viver abertamente suas práticas pecaminosas e havia aqueles também que simplesmente perderam a fé e na ausência de fé a covardia ou interesse econômico ou a conivência é o que determina seus atos e escolhas mas seja como for toda aquela formidável estrutura do mal sendo consolidada não possuía natureza apenas econômica social ou política mas sobretudo espiritual mas vale lembrar que esse desfecho de intenções e planos perversos não começou com o ocorrido de Maestro Iane e seus bispos malignos com os prolocratas europeus em Estrasburgo mas muito antes disso essa tramóia insana de corromper o clero católico e secularizar a igreja transformando-a em uma instituição anticatólica teve seu start no ano de 1962 quando Paulo João XXIII abriu os trabalhos para o Conselho Vaticano II no próprio discurso de abertura o sumo pontife se admitiu que os propósitos do evento era modernizar a igreja abri-la aos não cristãos flexibilizar as regras mais rígidas e essas coisas tudo que agora se via em plena execução por mãos do secretário cardeal e seus bispos adestrados em todo o mundo e a saber a inundação de modernismo que a igreja pós-concílio ou igreja conciliar absorveu foram liberalismo moral liturgiante católica rebaixamento das crenças tradicionais e muitas de suas missas passaram a ser celebrações populistas de costumes locais e causas políticas e ativismo nas paróquias os fiéis eram convidados durante a missa a bater palmas levantarem-se e apertarem as mãos uns dos outros a pular como se estivessem num clube dançante só não eram mais ensinados a dobrarem os joelhos em reverência à presença de Deus e não fosse trágico o bastante também nos seminários onde se formariam os novos papas tudo ali também tinha sido infectado pelo modernismo os padres professores responsáveis pelos alunos usavam camiseta e jeans os alunos não precisavam mais frequentar missas matinais e nem noturnas a própria capela fora transformada em salão comum e quando nela se celebrava algo parecia uma festa mundana com música dançante e onde até apareciam mulheres assistentes dos padres com roupas colantes e tudo tudo isso foi o que o concílio Vaticano II tinha trazido para a igreja e para o ambiente católico e a pedra filosofal que germinou tanto o concílio pervertido quanto toda a enxurrada de pecados que chamou-se reforma conciliar foi a negligência e desobediência do papa João Paulo XXIII de atender ao que ordenava Nossa Senhora no terceiro segredo de Fátima não há como virar as costas para aquilo e se sair impune tudo o que veio depois foi o efeito em cascata da desobediência papal em 1960 e para consumar esse vilipêndio nos anos de gestão do Cosimo Maestroiani o principal líder antipapal dentro do Vaticano como secretário de Estado já havia se mobilizado bispos de 82 países do mundo em torno de sua proposta de derruir a igreja e criar outra nova e tudo concorria para no estágio final forjar um instrumento canonicamente válido que finalizasse o pontificado distribuindo o poder que antes era do papa a todos os bispos ou a um órgão ou associação que os representasse e o sumo pontífice seria mera decoração aprisionada no Vaticano ao invés de vigário de Cristo os novos termos doutrinais o reduziria a vigário do Vaticano e os demais bispos em vigário cada um de suas próprias dioceses e cada um deles podendo decidir o que quer que fosse a revelia do papa que teria poder apenas no Vaticano os degrais para isso foi articular-se conferências escritórias associações ou convenções de bichos para que os agrupasse como uma espécie de sindicato dos bispos e por meio desse consórcio manipular esses clérigos através de propinas cargos aposentadorias compensatórias ou a velha e má chantagem e extorsão por meio de dossiês que exploravam as fraquezas e deslizes desses bispos tudo então se conformatando para que se houvesse um comitê ou departamento de bispos independente do Vaticano em cada país e eles responderiam a um círculo menor de cardeais e assim anel dentro de anel chegaria a fonte do máximo poder que não seria o que detém o nome em função de papa mas um outro ser alguém que responde diretamente ao próprio príncipe do mal e também é digno de nota que toda aquela estrutura para solapar a igreja tinha proporções de nível profissionais tudo muito bem delineado a fim de que toda a teia que se formasse eficientemente fosse forte para que não fosse possível escapar dela como veio a saber o padre Christian Glastone agora aliciado definitivamente em Roma a fim de servir aos planos do ex-secretário de estado maestro Iane e como soube-se o cardeal agora chefe imediato de Glastone apresentou a ele diversos dossiês das viotés de bispos que ele deveria visitar em Holanda Alemanha Bélgica França e de lá coletar tudo sobre o bispo local e suas paróquias quantas famílias frequentavam quantos bastismos eram realizados lá a frequência de confissões o número de nascimentos de crianças que havia e quantos ali sentiam-se vocacionados ao sacerdócio esse levantamento daria aos corvos e chacais do Vaticano a oportunidade de desenvolver estratégia adequada para manobrar cada lugar para filiar cada bispo padre paróquia ao grande plano de nova ordem eclesiástica global há um cerco levantado contra o pontífice de dentro da própria estrutura do Vaticano diria Gladstone mais tarde ao conversar com seu antigo tutor e amigo cardeal-chefe da Universidade Angélico no Vaticano mas no escopo europeu globalista desse plano o irmão de Christian Paul Thomas Gladstone é quem era responsável como secretário-geral da comunidade europeia ele teria a chave para abrir concessões aos bispos indicados pelo cardeal secretário do Vaticano a fim de que esses clérigos abrissem suas dioceses para o mundo globalizado da nova ordem mundial que começaria com o afastamento do papa e adestramento de toda a cadeia de comando do Vaticano que passava pois por ecumenismo se disse secretismo religioso secularismo da igreja os tais bispos seriam comprados comprados com empréstimos a juros especialmente baixos reduções fiscais facilitações em quaisquer assuntos bancários ou financeiros etc e foi para consolidar o compromisso de Paul Gladstone naquela nova visão de mundo que seu ex-chefe de Londres um poderoso magnata da comunidade europeia convidou-o a integrar a fraternidade maçônica na loja de Israel pertencente ao rito de York eram os homens de boa vontade os cavaleiros da antiga ordem da franco-maçonaria mas seja como for todos os lados tinham seu jogo e estratégias no lado dos bispos o principal esquema de manipulação do senso comum para atingir a finalidade de criar uma mentalidade antipapal e anticatólica tanto nos bispos quanto no público era um bispo auxiliar escrever um artigo declarando por exemplo que já é hora das mulheres terem os mesmos direitos que os homens nas questões religiosas católicas como serem ordenados ao sacerdócio ou algo desse tipo e rapidamente outras dioceses passariam a repercutir em sua imprensa ou comunicação oficial aquele artigo gerando polêmica no meio dos fiéis e reverberando na opinião pública do país assim que a questão dividisse a opinião os bispos que publicou o artigo o retiraria do ar e se retrataria claro do ocorrido mas como o tema já tinha sido repercutido ele continuaria sendo falado e inflamado as opiniões dali um tempo outros bispos e padres tratariam de novo o assunto desta vez em suas homilias e a cada vez os próprios paroquianos as pessoas da igreja falariam sobre o assunto com mais abertura e interesse declinando suas opiniões para essa direção e assim se formando um pensamento hegemônico e dali por diante eles mesmos as pessoas passando a clamar por aquelas mudanças levando as autoridades eclesiásticas a requerer formalmente do Vaticano aquelas demandas justificando em suas paróquias desejavam tais alterações nos dogmas nos ritos nas liturgias ou no que seja ai ai é para isso que existe as conferências nacionais dos bispos em todo o país ou região é para agrupar os bispos revolucionários e mobilizá-los em ação contra a igreja e o Vaticano promovendo mudanças estruturais das estruturas e crenças católicas é por isso que toda conferência associação ou convenção de bispo é tão polêmica e ativista é porque ela está estabelecida sobre a pretensão de destruir a igreja e reconstruí-la no formato nova era multiculturalista ecumênico e por conseguinte anticatólico toda associação nacional de bispos é um mecanismo de guerra cultural estabelecida para promover mudanças e novos costumes no meio católico por meio da engenharia social eles atuam por meio de sermões artigos publicados entrevistas nos meios de comunicação como se estivessem montando um quebra-cabeça numa dessas reuniões para delinear estratégias um certo bispo até se gabou dizendo é assim que estou mudando minha diocese simplesmente não anunciamos que vamos mudar ou inovar algo nós vamos lá e mudamos nós agimos e quando as pessoas perceberem elas já estão incorporadas naquele novo modelo padrão e dificilmente vão criar problemas e ao fim disso é a constatação nem mesmo o papa conseguiria modificar o que já tinha sido mudado pois simplesmente ninguém no alto escalão dos bispos e cardeais iria obedecê-lo e sua mensagem sequer chegaria aos ouvidos dos fiéis católicos na prática Santa Sé não era mais o centro da autoridade a verdade por mais que doesse é que o diabo está conectado à igreja por meio desses bispos e uma constatação disso é que o próprio João Paulo II para não citar outros pontífices anteriores reiteradas vezes enviou diretrizes papais aos bispos e cardeais responsáveis pelos seminários norte-americanos onde se notorizou a disseminação por exemplo da homossexualidade ativa e entre o clero em geral mas todas as vezes porém há incisivas orientações dos papas de que os bispos enfatizassem aos seus subordinados que a atividade homossexual é mau intrínseco e não endossado pela igreja todos esses apelos do pontífice foram ignorados os bispos se recusam a cooperar com a Santa Sé e esse era apenas um dos problemas porque a igreja também estava lidando naqueles tempos com o aumento generalizado do satanismo ritual dentro da própria igreja entre os altos escalões do catolicismo mas o xista seja feita João Paulo II não oferecia aos seus apoiadores uma liderança destemida e nem aos seus opositores um obstáculo contra o avanço deles no máximo ele era morno e conseguia desagradar tanto tradicionalistas quanto modernistas tanto é que houve por aqueles dias um consistório uma reunião privada entre o papa e os membros do colégio de cardeais onde o próprio pontífice consultava-os para questões importantes a nível de relações exteriores de doutrinas da igreja e outros e nesse dia os cardeais debateram abertamente o desejo de que o papa renunciasse e no meio da discussão entre apoiadores inimigos do papado o sumo pontífice apenas encerrou a reunião e pediu que os cardeais rezassem pedindo luz ao Espírito Santo não se viu nenhuma postura firme em recriminar as heresias dos cardeais e nem uma defesa filosófica e teológica de sua autoridade constituída de vigários de Cristo ele se portou como um cãozinho fraco e abandonado acostumado a ser chutado na rua havia inclusive um cardeal vossa eminência San Stefano e carregado dos assuntos financeiros do banco do Vaticano e fiel servidor do sumo pontífice mas mesmo ele na ocasião expressou em desalento que era difícil servir ao papa se ele e o papa nunca era claro e específico no que queria e a coisa toda seguia assim o santo padre demonstrava desagradar-se de todas essas práticas desde a corrupção no alto clero o satanismo nas dependências do Vaticano e o homossexualismo em vários setores da igreja mas porém parecia não agir para frear essas práticas era como se ele esperasse a providência de Cristo sem que ele próprio tivesse de sujar as mãos para resolver a questão e tudo continuava como estava no seminário de nova orleans quanto ao autor dois seminaristas do quarto ano foram descobertos tendo atividades homossexuais interrogados eles admitiram que eram de fato homossexuais a direção no entanto do seminário repreendeu apenas verbalmente como se pedindo que fossem mais discretos somente o vigário de Ocesano por sua vez que descobriu o escândalo e os denunciou foi afastado de sua paróquia e submetido a uma avaliação psicossexual cujo resultado determinou que o padre era psicologicamente indigno de confiança e expulso ele foi das funções e da paróquia passando a viver de ajuda de terceiros como um pobre desamparado à beira da mendicância mais tarde os homens envolvidos na atividade ilícita sexual se formaram e foram ordenados e nos dias que se seguiram a mãe de Christian e Paul Gladstone a matriarca da casa varrida pelo vento Francesca Gladstone refletiu consigo mesmo acerca do seu arranjado encontro com o Papa ofertado a pedido dela em contrapartida de uma ajuda financeira prestada ao Banco do Vaticano e no preparo da audiência com o Somo Pontífice ela disse a si mesmo algo que constata a grande insatisfação de todos os leigos católicos fiéis tudo que os católicos sentem em relação à postura do chefe do Vaticano perante essas blasfêmias e corrupções todas ocorrendo em todo lugar nas paróquias de Ossés e no próprio Vaticano ela disse eu não preciso de um Papa para apertar minha mão ou tomar chá comigo enquanto discutimos amenidades a barca de Pedro não é um barquinho num cruzeiro turístico viajando pelo litoral a admirar as paisagens costeiras eu preciso de um Papa afirmou ela com convicção do qual eu me aproxime com temor por causa da sabedoria com a qual Deus achou por bem doutá-lo eu preciso de um Papa para venerar porque sua mortalidade sua humildade sua mente humana foram absorvidas pelo poder de que Deus o revestiu ninguém respeita ou necessita de um Papa que trate a reverência religiosa com banalidade e indiferença a queixa e grande desgosto da senhora Francesca é a que repercute no fórum da realidade no coração e alma de todos os católicos fiéis e devotos pelo mundo que é a percepção quase tangível de que estamos enfrentando um eclipse na vida católica romana tradicional e que uma força invisível e má bloqueou a luz da verdadeira doutrina apostólica e que o próprio sumo pontife se trata a estrutura da igreja como ultrapassada inútil permitindo deliberadamente que ela se deteriore sendo portanto negligente com seu ofício petrino e como está evidente dizia mais a matriarca Gletton nem os bispos os padres ou a estrutura ordinária das paróquias e dioceses garantiam mais os fundamentos da vida católica de modo que já se faz questionável para qualquer católico decente do que de fato está servindo o ministério papal que colaboração o chefe da igreja está trazendo para o corpo de Cristo nessa terra a correta a correta a correta ordem das coisas é que em um mundo que está já quase totalmente desprovido de graça a Santa Igreja Católica deve fornecer o abundante tesouro da fé dizendo a missa romana ouvindo confissões e ministrando a unção aos enfermos e moribundos tudo sob a ordem de sacramentos válidos como determina o cânone e a sagrada tradição literalmente é uma nova igreja sendo construída e subvertendo o lugar da outra uma nova e maldita igreja fundada na inversão da teologia e da tradição sagrada católica e onde se firmou a palavra o verbo vivo em que a palavra se fez carne o novo modelo de igreja invoca o oposto a carne se faz palavra isso é a vontade humana deve ser santificada declarada fundamento e base para tudo desde os hábitos pessoais até a liturgia ou o cânone da igreja modificando até os dogmas da fé a carne da interpretação da nova igreja são as emoções as sensações e os sentimentos que se quer que sejam os novos condutores das ações dos bispos e líderes eclesiásticos e isso o que está por trás das extensas repartições a que uma paróquia se subdivide compartimentos excessivos que distanciam o devoto católico de sua finalidade espiritual e o prende a burocracia eclesiástica comitê das mulheres comitê das crianças comitê ambiental comitê da política social é assim que tudo vai se politizando e a vocação cristã se tornando em ativismo social e em lugar de moralidade as pessoas nesses comitês e comissões pastorais passam a buscar validação social medida pelo grau e intensidade de sua militância política ou ideológica e nesse arranjo de nova igreja ou igreja conciliar a vocação espiritual fora substituída pela engenharia social e aonde havia fervor e fé agora há cientificismo e tecnocracia e tal era a hostilidade contra o papa e o desejo maligno dos bispos também malignos de vê-lo afatado do seu ofício que na ocasião da internação de João Paulo II para uma cirurgia emergencial nenhum bispo à exceção de três celebraram votos ou orações em favor de sua recuperação ou sequer publicaram notas estimando sua melhora o que eles queriam era que o pontífice morresse mas tudo faziam justificando se tratar do melhor interesse da igreja só que não a igreja una e santa estabelecida por Cristo sob a regência terrena de Pedro mas a anti-igreja do príncipe deste mundo e nesse ínter ele foi a matriarca Gladstone que outra vez fez um diagnóstico preciso da situação ela disse que assim se encontra o clero da igreja atuaia ou são homens idosos cansados confusos e perdidos ou são jovens teologicamente ignorantes assanhados e modernistas que não tem consideração pela igreja não entendem a eucaristia antipapais e que eles mesmo não querem serem chamados de católicos romanos a única autoridade que reconhece é o do conforto financeiro e dos prazeres carnais e eis um quadro geral disso uma jovem mulher conheceu a história de sacrifício renúncio e humildade da mãe de Jesus Nossa Senhora ela vinha de tradição confucionista e nada sabia de catolicismo quis então aprender sobre a igreja e aproximar-se do cristianismo ela foi instruída a buscar o pároco de uma determinada localidade e dele recebeu instrução religiosa ela foi ensinada a fazer orações a mãe Gaia aprendeu sobre ritos indígenas e foi estimulada a praticar danças afro-religiosas além de lhe ser recomendado que praticasse meditações transcendentais regularmente e na conclusão disso tudo a perda da fé e contaminação espiritual da igreja vinha de uma ação diabólica direta precipitada ao mundo e desde o Vaticano por um ato de ritual místico luciferiano em 1963 chamado de cerimônia de entronização organizada para concorrer e corresponder a cerimônia de posse do então Papa Paulo VI e nos dias que o padre Christian Gladstone e meia dúzia de sacerdotes fiéis da igreja batalhavam a favor dos dogmas e tradição e para resgatar o catolicismo do charco de lama que Satanás estava a jogar um desses padres guerreiros foi envenenado e morto vazou a época que ele tinha provas documentais de que havia no Vaticano rituais satânicos e ele teria os nomes dos cardeais maçons que serviam ao príncipe das trevas e ao que se sabe este grupo de homens valorosos atendiam diretamente ao Papa João Paulo II e já o tinha alertado sobre a nova ordem mundial religiosa que se erguia a partir de dentro da Santa Sé por articulações de seus principais cardeais e o potífice se mostrara ciente desses esquemas mas não fazia nada mais do que registrar documentar e rezar pela igreja e pela conversão dos inimigos da igreja numa de suas audiências com um desses colaboradores fiéis à igreja João Paulo II disse a ele que nada fazia sem a aprovação dos seus cardeais que para ele era uma regra absoluta só fazer algo se tivesse em harmonia com o seu cardinalato de Roma e foram esses cardeais que tanto João Paulo II queria agradar que elaboraram o documento de sucessione papale em que validaria e regularia a renúncia voluntária ou forçada do Papa e por que esses bispos eram tão contra o papado é a pergunta crucial e a razão é que os bispos queriam deslocar o poder do Vaticano para eles próprios cada bispo queria ser o rei vitalício de seu próprio castelo e não prestar mais obediência aos dogmas ritos ou determinações da Santa Sé e do papado fosse ele qual fosse da prática queriam tornar cada diecese independente e cada um adotar o tipo de culto doutrina ou extravagância que quisesse como se fosse uma denominação protestante onde cada templo ou ministério cadeza o belém madureira sei lá seriam donos de suas próprias vontades e livre para criar em suas próprias teologias e regras e inclusive administrar as arrecadações financeiras que eles teriam e tanto mais porque as doutrinas e ideais desses bispos abraçavam apregoavam tudo o que a igreja católica sempre abominou o aborto a homossexualidade a lacívia luxúria embriaguez e os vícios de modo geral e os bispos estavam eles mergulhados até a alma nesses pecados assim como a água e o azeite não se misturam os bispos também não se sentiam representados com a doutrina santa e perpétua do catolicismo e não deixavam outra alternativa ao pontífice a não ser a morte a renúncia ou a aposentadoria e enquanto isso se desenrolava o relógio do fim do papado continuava correndo apressado e gladistone os cinco padres restantes que apoiavam o papa e o defendiam o alertavam dos preparativos finais que os inimigos estavam desenvolvendo para implodir o Vaticano e numa manhã de reuniões com o pontífice entregou-lhe um relatório completo com dois volumes de provas substanciais da rede global de pedofilia extorsão lavagem de dinheiro e atividades ilícitas e todo o tipo nas quais os bispos norte-americanos e europeus estavam envolvidos mas o papa disse não ter naquela semana tempo hábil para ler os documentos que ele iria o fazer no outro momento mas naquela mesma semana uma comitiva de bispos dos Estados Unidos iriam visitar o papa trazendo reivindicações os mesmos personagens que constavam no relatório dado ao papa contando tudo que esses bispos estavam envolvidos lá em suas diocedes e para um vislumbre imaginativo do tipo de pessoas que eram basta o leitor visualizar o seguinte quadro homens seculares apaixonados pelos deleites hedonistas da vida concubinados com outros homens sem fé mas com crenças políticas progressistas enraizadas e esses dois grupos sendo liderados por um terceiro grupo de homens mas esses envolvidos por um compromisso espiritual pactuado com as trevas alguns admitidamente maçons outros fortuitamente satanistas praticantes esse era o panorama do que estava a acontecer nos subterrâneos ideológicos e geopolíticos do Vaticano e para confirmar suas pretensões e planos maquiavélicos em curso o articulador principal desses esquemas o ex-secretário de Estado do Vaticano o cardeal Maestro Yane descreveu diante de Christian Gladstone a quem ele achava que estava a seu lado que eles os cardeais do mais alto escalão da Santa Sé concubinados com os principais agentes globalistas na Europa estavam envolvidos na transição entre dois pontificados do antigo que se apegava à velha igreja às tradições ultrapassadas e do novo pontificado que estaria sintonizado com o futuro iluminado de uma nova ordem mundial e naquela ocasião apenas alguns bispos remanescentes em Portugal e Espanha ainda travavam uma luta de resistência contra a nova ordem diabólica mundial nos demais países incluindo o Brasil a coisa estava toda dominada e naqueles tempos chamavam essa nova ordem diabólica de O Processo alguns no baixo escalão também a apelidavam de A Mentalidade Comum e do ponto de vista dos apoiadores do papado o que mais os entristecia não era a ousadia dos filhos das trevas mas a complacência e tolerância do papa parecia até uma conivência e se tinha algo que certamente pesava na consciência daquele papa era que boa parte dos cardeais que agora conspiravam contra ele foram elevados a aquele status pelo próprio João Paulo II ele afiou a espada que seus algozes agora usavam para feri-lo dito de outra forma o satanismo e homossexualidade que infectavam o corpo social e eclesiástico da igreja eram espalhados prementemente pelas mãos daqueles que o sumo pontife se consagrou e elevou a cargos de autoridade diante do rebanho de Cristo e em todos os aspectos esses cardeais e bispos eram muito pior que o herege e Martim Lutero que apesar de dividir a igreja Lutero teve pelo menos a decência de se afastar e criar sua própria seita enquanto que os atuais hereges continuavam lá dentro do Vaticano praticando suas corrupções e querendo mudar a força a igreja se simplesmente saísse e fundasse suas próprias formas de protestantismo teria muito mais simples lidar com eles e o cenário era esse ao menos 10% a nível global dos padres bispos e cardeais estavam envolvidos direta ou indiretamente com satanismo e ou homossexualidade e uma parcela sensível das freiras em conventos praticavam wicca ou outras formas de bruxaria além de lesbianismo e o que o Papa havia decidido em relação a isso não excomungar hereges não exhonorar padres pedófilos não demitir professores apóstatas sua decisão tinha sido dialogar e rezar por eles e no decurso e no decurso disso a imaculada igreja católica de sempre se abria por mãos desses bispos e cardinalato corrompidos para se transformar numa miríade de congregações protestantes independentes havia o anúncio até de que mulheres diaconisas estavam sendo consagradas em sigilo e que breve quando o público católico estivesse preparado iriam anunciar que essas diaconisas serviriam como pastoras para o que há não era tudo tão conspiratório que o próprio papa caia em contradição ao tentar equilibrar-se nos dois lados da balança como querendo fazer gol nos dois times ao mesmo tempo e sair ganhando o jogo ainda ele mais de uma vez tinha sido categórico ao afirmar que não permitiria meninas no altar disse a própria madre Teresa de Calcutá quando se reuniu com ela no Vaticano que não aceitaria mulheres no presbitério e nem meninas no altar e chutar a bola para os dois lados do campo ao mesmo tempo costuma andar sempre errado e nesse aspecto vide que não se vê uma paróquia onde metade ou mais das pessoas que auxiliam a missa sejam mulheres se o papa não permitiu quem então o fez e se a palavra do sumo pontífice a santa madre Teresa pode ser quebrada o que mais podemos esperar que também seja descumprido pelo Vaticano e dado todas as circunstâncias e ventos desfavoráveis ao Vaticano no antecedente de sua viagem à Ucrânia que ocorreu em junho de 2001 o papa João Paulo II rubricou um documento oficial de renúncia ao papado ele havia cedido ao jogo de poder do seu secretário de estado a soldo da cúpula de cardeais que de fato mandava no Vaticano e queriam a dissolução da igreja católica apostólica romana e na penumbra dessa assinatura extraoficial até que o papa retornasse de Kiev alguns cardeais já se apressaram a reunirem-se em conchavos e trocas de promessas em favor de sua candidatura para o próximo pontífice na cátedra de Pedro eles queriam o bastão do poder e para mais do que isso e não obstante o satanismo e guerra declarada dos bispos contra o sumo pontífice e o papado a própria postura dúbia e às vezes contraditórias do papa dificultava as coisas até para aqueles que queriam apoiá-lo um caso em questão foi o mal estar entre o governo dos Estados Unidos e o Vaticano chegando a gerar um tipo de guerra fria entre ambos em assuntos geopolíticos pelo menos e os embaixadores e negociantes que o governo americano dispunha a lidar com essas questões junto ao papa frequentemente se queixavam de não obterem clareza e objetividade nas posições do pontífice o que deixava a cargo de terceiros deduzir o significado do que ele quisera dizer e a tragédia só não era pior por falta de gente para ser corrompida faltava mão de obra para Cristo mas para trabalhar para Satã tinha mais candidatos do que vagas a oferecer e tal que quase no fim do ciclo daquele papado João Paulo II reuniu-se em definitiva reunião com seu círculo mais íntimo de cardeais dos quais sairia dali o próximo sumo do vigário de Cristo e triste era que dos sete supostos sucessores que ali reuniam-se ao redor do papa metade era maçom e a outra satanista e todos tinham conexões profundas com os globalistas da comunidade econômica europeia a quem deviam favores e apoio financeiro mas não tenhamos falsas impressões todos aqueles de dentro ou fora do Vaticano em possado ou não de cargo eclesiástico com filiações políticas ou religiosas que seja todos eles partilhavam o anseio pelo globalismo marionetes e servos eram conscientes ou não dos poderes das trevas e trabalhavam para o príncipe deste mundo tenebroso e dada a profunda crise escândalos e disputas internas pelo poder no dia 6 de maio daquele ano uma reunião especialíssima de cardeais fora convocada pelo chefe do Vaticano e dentre os 157 cardeais presentes uma enxurrada de dúvidas e receios se espalhavam uns acusando o papa de antiquado outros o chamando de vendido ao globalismo outros até conspurcando que ele não era um papa legítimo mas só uma coisa era unânime entre todos de que o papa deixara abrir uma lacuna no seu ofício de sumo pontífice e que essa brecha aberta era improvável que se fechasse e pela razão que fosse uma certeza impingira-se no coração de todos eles de que aquele era o último papa católico que a santa sé produziria quaisquer outro que viesse depois seria escolhido dentre os próprios serviçais do maligno e não representaria mais a igreja católica romana mas as próprias forças da coalizão que serviam ao mal que queriam se apossar e reinar desde o trono de Pedro todavia e apesar disso no esforço dos cinco ainda fiéis padres que buscavam salvaguardar a igreja da derrocada total Clédentone localizou por meio de pistas codificadas deixadas pelo padre Aldo Carnefeca antes dele ser assassinado o seu diário num antigo envelope deixado pelo papa anterior a seu sucessor Paulo Ceto João Paulo II e nessa constatava uma carta detalhando em latim dia, hora e especificidades juntamente com os nomes de todos os cardeais que tinham ingressado na maçonaria e quais tinham invocado em rituais satânicos o próprio Lúcifer isso no rito cerimonial em 1963 na Capela Paulina e chamada de entronização do arcanjo caído o príncipe ascendente ao poder e mais ainda revelador era que de acordo com os manuscritos da antiga e alta magia quando uma invocação dessa magnitude era realizada o domínio das trevas naquele lugar estabelecido e nesse caso apenas um ritual tão poderoso quanto quebrando aquele feitiço e acorrentamento espiritual poderia romper de vez ou desfazer os efeitos e para Christian Gladstone se explicava o porquê tornar-se tão difícil um papa governar de dentro do Vaticano é que havia outro ser consagrado naquele território e isso bloqueava a maioria das ações espirituais que se tentava estender positivamente sobre a igreja e o representante oficial da cátedra de São Pedro o papa eleito não conseguia fazer valer sua vontade pois havia uma cortina espiritual impedindo-o de alcançar com suas proposições e cláusulas os milhares de fies em todo o mundo e tinha sido assim no mínimo durante o reinado dos últimos quatro papas tudo preparado para introduzir a igreja no longo e rigoroso inverno espiritual e quando enfim na sua última peregrinação em busca de um sinal dos céus sobre o que fazer dali para frente se devia desistir da luta contra as trevas ou travar sua última batalha em favor da igreja a resolução veio através de um caminho de duas vias apresentado a ele o papa por Christian Gladstone e seus cinco sacerdotes fiéis ao expor ao vigário de Cristo no crepúsculo do seu último dia de peregrinação diante das planícies no mosteiro antigo da Polônia seus fiéis escudeiros expôs a situação houvera tido um ritual satânico de entronização ao príncipe deste mundo dentro do Vaticano e como efeito um falso conclave estava para eleger um novo mas falso papa escolhido dentre as fileiras de servos de Satã após forçar a renúncia do papa atual e só ele como último papa ainda não dominado pela maçonaria nem pelas trevas podia retornar a Roma guiar uma cerimônia de exorcismo expulsar de lá as hostes do mal e tomar de volta o que o diabo roubou o contrário disso seria ele renunciar ao cargo e se tornar recluso num voto de silêncio em um mosteiro qualquer e pelos frutos que se seguiram todos conheceriam qual houvera sido a decisão do papa e assim está escrito e disse o senhor senta-te ao meu lado direito até que eu ponho seus inimigos debaixo dos seus pés salmo 110 1 2 e assim encerra a análise da obra O Último Papa uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano de Malac Marti e aí o o o Legenda Adriana Zanotto